Vou deixar bem claro, eu sou jornalista, mas eu torço para o Santos. Ah, a gente não precisa ser verdade, não é? Então, como torcedor, deixa eu só completar, como torcedor do Santos, eu tenho esse direito. Esse cidadão, Rafael Marques, às finais da Copa do Brasil de 2015, entre o primeiro jogo, quando o Santos ganhou na Vila de 1x0, o Gabriel perdeu um pênalti, o Nilson perdeu aquele gol impossível de perder, e o jogo da volta, quando o Santos perdeu o campeonato, esse rapaz chamado Rafael Marques, não tenho nada contra ele não, pessoalmente, muito pelo contrário, acho que o rapaz esclarecido, ele disse o seguinte, ele disse o seguinte, em suas redes sociais, está aí, pessoal, digitar no Google, se a pressão na Vila para meia dúzia de gato pingado, então meia dúzia de gato pingado, tu fica onde tu está, e atenção, diretoria do Santos, estou falando sério, não estou brincando não, se vocês contratarem esse rapaz, toda vez que eu estiver no programa, vai ser um cacete em vocês por dia, porque se vocês não respeitarem a instituição, trazer um rapaz que falou isso do Santos, independente de quem estava à frente do Santos Futebol Clube administrando, eu, eu, Ademir Quintino, segue direção que você vai me mandar embora, manda, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou dar uma porrada por dia, Rafael Marques não, não brinca com coisa séria não, hein, hashtag pronto, falei, dá uma...